Sete passos para alcançar a nota 1000 na redação do Enem. Oi, Redalunos! Tudo bem? Bem-vindos ao canal do Redação Online. Eu sou professora Shai, professora de língua portuguesa e redação aqui dessa plataforma mais amada e linda do Brasil, Redação Online, aqui onde nós te ensinamos a fazer redação, corrigimos a sua redação e chegamos juntinhos aí aonde? Chegamos juntos à Redação Nota 1000. E para você estar um passo à frente da Redação Nota 1000, no vídeo de hoje eu vou te ajudar com sete passos para você alcançar a nota 1000, como você começa, como você termina, como você chega lá na nota 1000. Aproveita que você está aqui comigo, você quer chegar junto comigo na Redação Nota 1000, a sua nota vai ser 1000, você vai se destacar lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, aqui no canal. Se inscreve, deixe seu like e ative as notificações, porque sempre tem vídeo novo e eu quero que você acompanhe todos esses vídeos. O primeiro passo destes sete passos é leia o tema. Shai, tem gente que faz a redação sem ler o tema? Tem. Leia o tema, mas não só leia o tema, dilua o tema por toda a sua redação. Então você vai ler o tema e vai colocar na sua cabeça que você tem que parafrasear o tema e colocá-lo diluído aí ao longo da sua redação, certo? Não é só você ler o tema, beleza, li o tema, entendi, tá aqui, ia escrever e muitas vezes nem escrevi o tema novamente. Não, você precisa diluir o tema ao longo da sua redação. Uma técnica boa é você parafrasear. O que é parafrasear, Shai? Escrever com outras palavras a mesma coisa. Então você busca sinônimos, você utiliza outras palavras para poder diluir o tema e reescrever o tema. Sinônimos são tão importantes na sua redação que é por isso que lá no TikTok eu vivo, né, fazendo as minhas dancinhas. Para quê? Para que você tenha listas de palavras, para que você não repita palavras. Eu já falei para vocês sobre o passo de não repetir palavras na redação. Eu falo isso com frequência. Por quê? Porque eu sei que você vai precisar repetir muita coisa na sua redação, principalmente em relação ao tema. Como ele vem aparecendo em todos os quatro parágrafos, é bom que você tenha muitos sinônimos na cabeça. Dois, leia os textos motivadores. Não copie os textos motivadores. Não são textos copiadores. Não são textos para você copiar, tá? São textos para você se basear. Alguns chamam de texto base, textos bases. Outros chamam de textos motivadores, certo? Eu chamo de dados, porque ali tem dado, tá? Ali tem vários dados para você utilizar e conseguir também colocar na sua redação. Por isso é muito importante, leiam os textos motivadores. Tem vídeo aqui meu no canal explicando para você como utilizar os textos motivadores. Dá uma olhadinha aqui na lista de vídeos e procura como utilizar os textos motivadores, tá? Não vai copiar, mas vai conseguir utilizar de alguma forma para enriquecer a sua redação. Então, leu, entendeu o tema, diluiu o tema, leu os textos motivadores, entendeu os textos motivadores e vai utilizar os dados. Depois de tudo isso, você faz o quê? Projeto de texto. Já é o meu rascunho? Não, ainda não é o rascunho. Projeto. Brainstorming. Chuva de ideias. Você vai começar a apontar tudo o que você sabe sobre o tema. Tudo o que você pretende escrever. Então, você forma um projeto de texto. Ou seja, talvez eu escreva isso e isso e aquilo na minha introdução. Ah, no desenvolvimento isso e isso e aquilo. Tem vídeo aqui para você sobre redação perfeita. E tem vídeo aqui para você sobre estrutura. O que deve conter em cada parágrafo. Então, se liga nesse vídeo porque vai fazer diferença, tá? Afinal, você precisa planejar o seu texto. Isso aí é muito importante. Só depois de planejar, que daí a gente vai para o quarto passo. O quarto passo, sim, é o rascunho. Algumas pessoas perguntam para mim. Chai, o rascunho eu deixo para fazer a minha redação. Lá no fim, eu faço no começo, eu faço no meio. Eu vou te indicar sempre. Até mudar de ideia, eu vou te indicar sempre a mesma técnica. No dia da prova de redação, a primeira coisa que você faz é a redação. Chega, abre, laça a provinha, procura a redação, lê os textos motivadores, lê a proposta, faz o projeto de texto, faz o seu rascunho e deixa quietinho. Você só passa a limpo no final, antes de entregar. Falando meia horinha para você entregar a sua prova, aí é que você passa a limpo. Por quê? Porque até lá você provavelmente já lembrou de algumas coisas e vai conseguir melhorar o seu texto. Palavras que você vai conseguir trocar, algo dentro da sua prova objetiva que pode ser que te ajude a mudar de ideia na redação. Então, deixa o tempo ali, deixa igual uma massinha de bolo, deixa a sua redação descansando um pouquinho e passa limpo só na hora mesmo de entregar a sua prova e ir para casa e tchau e bênção, tá? Então, junto aí com o seu rascunho, não esquece que primeiro você faz, deixa descansando, depois passa limpo para então entregar. Pelo amor de Deus, não faça na folha de entrega desde o começo, porque provavelmente alguma coisa você vai errar e vai querer modificar. E aí não vai ter mais jeito, só no outro ano. Quinta dica é argumentos. Argumentos que sustentem, eles precisam estar relacionados. Argumentos originais e argumentos que sustentem a sua opinião. Você tem uma opinião, está lá na sua tese, na introdução, tá? Lembra da estrutura da introdução? Então, lá na introdução existe uma tese que é a sua opinião. Os argumentos precisam estar de acordo com a sua tese, tá? Os argumentos têm que sustentar o porquê da sua tese. Não é simplesmente rodar o tema, não. O argumento precisa estar diretamente relacionado à sua tese. Você não pode fazer um argumento que não tenha ligação direta com a sua tese. Então, isso é muito importante. O argumento tem que ser original, não pode ser o povo, né? O poder emana do povo. Isso é citação. Isso não é argumento, tá? E nem você pode dizer, tá vendo? O povo tem poder. Não. Tenha argumentos que comprovem. Sexto passo é estrutura. Mantenha a estrutura dissertativa argumentativa. Não use o eu. Divida o seu texto em quatro parágrafos. Faça argumentativo. Defenda um ponto de vista, tá? Escreva em terceira pessoa. Porque o corretor quer ler texto padrão. Então, estrutura do Enem faz toda a diferença. Então, mantenha a estrutura. Por mais que você não entenda muito sobre aquele assunto e fique num momento sem repertório, sem argumento. Mas você precisa manter a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Também tem vídeo só sobre esse assunto aqui no canal pra vocês. E o sétimo passo é conectivos. Todos os parágrafos precisam ter, no mínimo, mínimo, dois conectivos, tá? Você é obrigada a colocar repertório e colocar conectivo, ok? Porque repertório são mais citações que você vai colocar. Mas o conectivo, ele é muito importante pra você não desbrudar uma frase da outra. Pra que você realmente conecte. E aí, você busca listas de conectivos. Conectivos de conclusão, conectivos de adição, conectivos de contraposição, tá? O importante é de alternância também. O importante é que você não esqueça que a sua redação precisa... Um dos passos é ter conectivo. Conectivo, você precisa colocar conectivos pra demonstrar que faz ligação mesmo entre uma ideia e outra. Redalunos do meu coração, sete passos pra você chegar na nota mil da redação do Enem. Se você quer ver algum outro assunto por aqui, deixa um recadinho pra gente. Siga nossas redes sociais. TikTok, Instagram, arroba Redação Online. Eu estou sempre lá com você, sempre fazendo uns TikToks, te dando umas dicas, te dando uns toques, te ajudando. Também no Instagram e aqui no YouTube com vídeos maiores. Não esqueça também de acessar a nossa plataforma. Lá a gente pode corrigir a sua redação e te ajudar muito a melhorar. Lembra? Redação, repetição, correção, até chegar no milzão. Beijo. Te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau.